Oi turma, resolvi fazer um tapetinho para o meu banheiro de flor, isso mesmo. Olha, eu fiz esse aqui, tá? Mas quando eu fui fazer o passo a passo para vocês, eu modifiquei algumas coisas, tá certo? Então vocês vão ver as modificações aqui nesse passo a passo. Que tal? Gostaram do meu tapetinho para o meu banheiro? Ficou uma gracinha, não ficou? Ah, eu sei que vocês gostam. É isso aí, gente. Quem quiser me acompanhar, então me acompanhe no meu Instagram, Ateliê Cláudia Velasco, no meu Facebook, no meu WhatsApp. E olha só, esse molde vai estar disponível 0,8% de grátis no meu WhatsApp, que o telefone está aqui embaixo, na minha página no Facebook e no meu grupo no Facebook. Então, quer participar? Quer ganhar os moldes sempre que eu faço um molde novo? Eu coloco no 0,8% já tem o 0,8% já do outro que eu coloquei. Então você que não está, entra no meu Instagram, entra no meu Facebook, entra no meu WhatsApp, que vocês vão ganhar logo assim que eu faço, eu publico, tá certo? Lá o molde junto com o vídeo. Então, quer 0,8%? Então, entra no meu grupo. Quer pagar? Então, espera e depois vocês comprem o caderno, tá bom? Então, acesse tudo aqui. Quer comprar alguma coisa? Acesse aqui embaixo. Só vou lá, barra que tem todas as informações para você falar comigo, tá bom? Então, vamos ao passo a passo, né? Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Aquele aí, pode ir lá se apresentando para mais um passo a passo. Então, vamos fazer esse tapete aqui para o banheiro, tá? Uma flor e a folha, tá? Fiz o molde. Aqui, ó. Esse aqui é o meu molde. Não cabe, gente, numa folha A4, tá? Eu juntei quatro folhas A4 para fazer esse molde aqui, tá certo? Então, eu vou deixar depois o molde no meu Face e vou passar o molde também para o meu grupo no WhatsApp, tá? Ele vai para o meu Face no Ateliê Cláudia Velasco e no meu grupo, tá? Do Ateliê Cláudia Velasco. Deixa eu colocar aqui algumas numerações para vocês saberem, ó. Aqui, a distância é de 53 centímetros, tá? Ó, 53 centímetros. Aqui, tá? Que vem até a altura aqui, mais ou menos, 32 centímetros, tá bom? Vou botar aqui assim, ó, para vocês saberem. A distância aqui, ó, 32 centímetros. Tá? Daqui até aqui. Ainda tem a folha aqui, ó, mas não muda em nada, tá bom? Ó, composição aqui, ó, não muda em nada. Certo? Então, vamos lá. O que você precisa? Vou precisar primeiro do tecido vermelho, que é esse aqui. Ó, tá? Não necessariamente, gente, um quadrado, né? Mas vocês sabem que toda forma sai de um quadrado. Então, aqui, ó, vou recortar aqui, ó, um pedaço aqui, porque eu vou precisar fazer essa montagem aqui dentro. Tá bom? Ó, tô mostrando para vocês, gente. Bem rústico mesmo, sem usar cortador, placa, nada. Ó, essa folha, e ele tem que caber aqui dentro, tá? Então, vamos lá, ó. Bem rústico, hein? Aí, agora, gente, então, vou colocar agora aqui a manta, a folha. Eu vou fazer com papel termocolante no verde, tá? Esse é o papel termocolante. Quem não souber usar, eu tenho vídeo aí de como usar papel termocolante. Ele é mais ou menos igual à manta, só que a manta precisa de mais tempo para soltar a cola e aderir o tecido. Aqui, não. Então, você tem um lado liso, tá? E um lado poroso. Você vai colocar o tecido aqui, ó. Eu já desenhei aqui. E você vai colocar o tecido aqui. Soltar aqui, ó. Do lado poroso, com o direito para cima. E vai passar o ferro aqui atrás. De preferência, você corta, tá? Ó. Aqui. E vai aderir aqui. Por quê? Porque o papel, gente, é mais fácil da gente trabalhar com ele. É, porque você pode colocar e tirar. Se você usar uma cola permanente ou alfinete, fica sempre torto. Então, para ficar um trabalho certinho e bonitinho, vamos trabalhar aqui, ó, com papel termocolante. Tá bom? Então, vou colocar isso aqui no ferro, adesivar. E já mostro para vocês o próximo passo a passo. Ó, folha cortada, já com papel termocolante, tá? Rapidinho. Agora, o que eu vou fazer? Gente, para vocês verem aqui, ó, eu não tinha manta. Então, saí emendando um monte de pedacinho de manta com um ponto de zigue-zague e fiz o tamanho da manta que eu quero. Essa manta aqui é a R1. Então, ela só tem cola de um lado. Então, agora eu vou adesivar essa manta aqui. Como é que eu faço a mesma coisa? Ferro quente, né? Coloco o ferro, ando um pouquinho, espero, ando um pouquinho, espero. Não é para passar, gente. É para deixar, porque a cola precisa soltar daqui e aderir o tecido. Tá bom? Quando você levantar assim, ó, não pode ficar nada frouxo. Tem que ficar tudo preso. Então, vou fazer isso. Pronto, turma. Ó, tá? Preso. Agora, eu fiz isso aqui, gente, de uma maneira, mas eu vou fazer de outra agora. Eu usei para fazer isso aqui, esse ferrinho aqui que a gente coloca na máquina, tá? Mas como isso aqui é um trabalho muito grande, ficou complicado usar esse ferro aqui para fazer esse trabalho aqui. Então, eu vou fazer isso aqui na régua mesmo, tá? Essa distância aqui está de dois centímetros. Então, eu vou fazer linhas de dois centímetros, tá? E vou fazer esse quilte reto que está aqui, tá bom? Aqui, ó. Vou pegar aqui o meio, mais ou menos, aqui, ó. E vou fazer esse quilte reto. Vou fazer linhas só assim, tá? Só na horizontal, na vertical, não vou fazer linha nenhuma, não. Só linhas em pé. Vou usar a canetinha que apaga para poder fazer essa linha. Tá? Então, eu vou fazer linhas assim de dois em dois centímetros, tanto para um lado quanto para o outro. Bem, turma, não vai dar para ver as linhas, não. Mas eu fiz aqui, ó, linhas de dois centímetros. Agora, eu vou vir com a máquina com um ponto reto, tá? E vou passar em cima dela. E vai ficar assim, ó. Tá bom? Tudinho. Se eu quiser, gente, antes de passar, eu posso pegar aqui, ó. Para não ter que fazer, tá vendo? Quanta linha eu vou ter que gastar aqui, ó. Sem necessidade. Eu posso chegar aqui e desenhar e só fazer a linha que está aqui dentro, tá? Então, eu acho que vou fazer isso porque eu acho que vai economizar bastante tempo, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar a linha que está aqui no meio, ó. Com aqui embaixo na ponta. Aqui, com aqui. E vou delimitar aqui, ó. Vou fazer no molde. Porque esse aqui já está dobrado. Aqui, ó. O molde. Ó. Então, pegando aqui a linha e terminando aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Só não vou desenhar com a caneta. Vou desenhar com esse lápis aqui. Porque vai ficar melhor para eu trabalhar. Mas eu tenho que botar um peso aqui para isso não sair daí, ó. Vou botar um peso aqui, ó. Para não andar, ó. E vou desenhar aqui, ó. Tá certo? Ó. Vejo se a folha que eu vou colocar cabe aqui certinha. Ó. Aqui. Se cabe aqui embaixo. Ó. Cabendo aqui, ó. Então, eu posso desenhar aqui, ó. Onde está a minha flor. A minha flor. Tá bom? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, tá? Para ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Esse molde vai estar no meu Facebook, no meu grupo, tá? Ateliê Cláudia Velasco e no meu grupo no WhatsApp, Ateliê Cláudia Velasco. Quem quiser, rola a barra aí que tem os links todos para vocês entrarem aí nos meus grupos. Qualquer coisa, deixa o telefone que eu entro em contato. Tá bom? Então, vamos lá. Vou passar aqui, ó. Em volta aqui, ó. Aí, na hora que eu for, ó. Aqui, ó. Em volta. Em volta. Eu vou passar uma linha aqui, ó. Antes de fazer o quilte, eu vou passar uma linha aqui em volta, porque eu preciso marcar esse tecido, esse... Eu preciso marcar essa manta, tá? Porque quando a gente for fazer o forro, eu vou precisar dessa marcação aqui, aqui embaixo. Então, eu primeiro vou passar uma linha em volta disso aqui tudinho. Desenho aqui, vou passar uma linha aqui em volta dele todinho, tá? E essa linha, gente, eu passo pela parte de dentro, não pela parte de fora. Aí. Então, agora eu vou vir aqui, ó. E vou passar uma linha aqui, ó. Um ponto reto em volta dele todinho. Depois eu vou fazer o quilte, tá? Por causa da folha aqui, eu vou descer aqui um pouco também. Se você quiser. Se não quiser, aqui você vem até cá embaixo. Mas não precisa fazer, ó. Aqui pra cima. Não precisa fazer. Só aqui embaixo, tá? Bem, então. Já fiz, ó. Tá? O quilte. Fiz o círculo, que eu esqueci de falar pra vocês. Esse círculo tem 10 centímetros de diâmetro, tá? Vou soltar ele aqui, porque eu preciso colar ele primeiro. Pra depois eu... Eu prender as folhas, tá? Ó. Aqui, ó. Tiro o papel. E vai ficar só o adesivo aqui atrás. Aqui, ó. Tá o ponto que eu quero, não tá? Então, ó. Vai ser aqui... Que eu vou colocar esse círculo. Deixa eu ver aqui o meio dele. Ó. Porque eu quero que isso aqui, ó. Pegue aqui, ó. Ó. Ele tem que pegar aqui. Tá vendo? Esse aqui. E esse aqui, ó. Fazendo essa volta aqui, ó. Tá? Esse meu aqui, ele não ficou muito legal, porque eu não fiz nesse sistema. Entendeu? Eu fiz em um outro sistema, então ele não ficou muito bom. Mas esse aqui, ele vai ficar certinho, ó. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, vou passar aqui. Só aqui, gente. O ponto... Você pode passar um ponto de caseado aqui, ou esse ponto cheio aqui que eu passo. Tá bom? Então, vou passar só aqui, ó. Aqui embaixo eu não vou passar, não. Só aqui. Pronto, gente. Agora, vamos tirar esse aqui, ó. Aqui, ó. Já passei. Tá? Agora, vamos colar uma folha, gente. De cada vez. Tá? Aqui, ó. Tirei aqui. Encaixou aqui. Vamos seguir essa linha aqui, ó. Que a gente fez, ó. De forma que encaixe aqui certinho, tá? Ó. Vou tentar aqui, ó. Colocar aqui certinho. Feito esse lado, tira o papel da outra e vamos encaixar também aqui, ó. Ó. Tá? Aqui, ó. O mais certinho que você puder da linha que a gente tá... Da linha que a gente fez aqui, ó. Aqui agora, gente. Aqui eu passei o verde, tá vendo? Eu não vou passar o verde, gente. Eu vou passar o preto. Porque eu achei que o preto ficou melhor do que esse verde. Tá? Então, eu vou passar aqui o preto. Aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma linha aqui reta. Que eu vou passar aqui. Aqui já tem uma linha reta. E aqui, ó. Vou passar outra linha aqui, ó. Fazendo aqui, ó. Esses pedaços aqui, tá bom? É isso aí. Você faz ou no ponto de caseado. Ou no ponto... Aqui, ó. Ou você faz no ponto de caseado. Ou você faz nesse ponto cheio aqui. Tá bom? Aqui, você pode fazer um ponto de bordado. Um ponto que você quiser. Até mesmo um ponto reto. Tá bom? Pronto. Turma, aqui, ó. Vou prender aqui, ó. Tá solto, tá vendo? Vou passar um pouquinho de cola pano. Porque isso aqui não pode soltar. Ó. Pulinho do gatinho pra vocês, hein? Ó. Cola pano. Pra ter certeza que não vai soltar. Ó. Tá? Passei. Gente, quem quiser fazer umas linhas aqui dentro, pode fazer, tá? Eu não vou fazer porque eu não fiz no outro. Agora, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu preciso passar uma costura aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso marcar esse verso aqui, aonde tá indo a folha. Então, eu vou simplesmente passar um ponto reto aqui, ó. Em volta aqui, tudinho. Porque aqui, eu já tenho a marcação do lado de cá, ó. Tá bom? Qualquer linha aqui, gente, não influencia em nada, tá? Aqui, gente, ó. Passei aqui, tá vendo? Então, agora eu botei, ó. Direito com direito. Tá? O que que eu vou fazer? Vou escolher um lugar aqui pra deixar um espaço pra eu desvirar esse trabalho. Tá bom? Então, eu vou começar aqui, vou fazer, ó, o contorno que está marcado tudinho aqui. E deixar aqui, ó, uns sete dedos, mais ou menos, de abertura, pra gente poder desvirar esse trabalho. Tá? Aqui, ó. Vamos fazer uma marcação aqui, pra vocês poderem entender, ó. Vou começar aqui. Tá? E parar aqui, ó. Vou vir aqui, ó, com ponto reto, fazendo a flor e a folha e parar aqui. Ou você pode continuar aqui, depois desmanchar esse ponto. Tá? Aí, é com vocês. Prender aqui, ó, certinho, pra o tecido não fugir, ele não ir embora, ó. Na hora que a gente estiver passando o ponto. Falta pouco agora. Gente, deixa eu compartilhar, se inscrever, dá like. Tá? Quer comprar meus produtos? É só acessar embaixo. Tem meus... Tem meu Instagram, tem meu Face, tem minha página. Tá? Ateliê Cláudia Velasco. Só vocês colocarem aí que vai abrir tudinho pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer o contorno aqui. Pronto, turma. Fiz a costura, sendo que aqui, gente, vocês lembram que eu passei aqui bem na beiradinha da folha? Então, eu tenho que costurar um pouquinho mais pra dentro. Tá? Porque senão, na hora que eu desvirar, a folha aqui vai ficar solta. Então, eu tenho que costurar um pouquinho aqui dentro. E aqui, eu costuro em cima da linha. Tá? Aqui, a mesma coisa. Eu costurei um pouquinho pra dentro. Tá? Agora, nós vamos recortar pra gente desvirar tudo isso que tá aqui, ó. Quem tiver, gente, tesoura de picotar, pode cortar com a tesoura de picotar. Quem não tiver, vai cortar reto e depois vai dar alguns piques pra que o que é redondo ele consiga se encaixar. Tá bom? Então, aqui, ó, eu vou cortar aqui reto primeiro, ó. E daqui pra lá, eu vou cortar com mais ou menos 50 centímetros. Ó. Com 0,50, tá? Com meio centímetro. Ó. Um pouquinho pra fora. Deixando aqui, ó. Porque nós vamos desvirar essa costura. Aqui, gente, nós temos que entrar bem aqui, ó. Porque senão, quando a gente for desvirar aqui, o que é que vai acontecer? Vai dar tipo um nó aqui, ó. Fica uma coisa meio embolada. Então, você tem que aprofundar o máximo que você puder aqui, tá? Cuidado pra não cortar a linha. Isso, gente, é pra gente não colocar viés, tá? Pronto. Ó. Ih, não liga não, gente. Esse tecido é o certo, gente. Vocês colocarem aqui atrás um brim, tá? Mas eu não tinha um brim, coloquei esse tecido que eu não aguento mais ele. Tá bom? Ó. Cortar aqui um pouco. Tem muito. Agora, gente, precisamos dar piques, ó. Em volta dele todinho. Pra quando a gente desvirar, ele não ficar meio que esticando. Ficar tudo franzido. Pronto. Feito isso, gente, vamos desvirar aqui, hein? Sempre pegue a parte mais longe que você tem pra poder desvirar, tá? Aqui eu peguei a pétala que eu achei que tá mais longa. E vamos devagar, porque senão você pode estourar as costuras. Ó. Agora vem com pauzinho. Gente, nada de tesoura, tá? Tesoura você vai varar aqui e vai vazar o seu trabalho. Ó. Pauzinho. Uma coisa que não tem a ponta. Você vai abrir tudo. Depois que você abrir tudo certinho, você vai pro ferro, vai bater. Ó. Tá vendo? Porque a gente tem que entrar bem aqui, ó. Pra não ficar assim, ó. Repuxado. Tá? Se a gente não desse aqueles piques, isso aqui tudo ia ficar repuxado. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Como é que ficou repuxado? Vamos ter que ir aqui, ó. Dar uma olhada aqui e ver o que que tá faltando aqui, ó. Pra isso aqui ficar certo. Esses aqui ficaram certinho, ó. Tá? Aí feito isso, gente. Vai lá no ferro, bate tudo direitinho. Porque você vai ter que passar um pontinho. Você vai botar isso aqui tudo pra dentro. Ó. Você vai colocar isso tudo aqui pra dentro. Vai bater o ferro. E quando a gente for passar o ponto aqui em volta, automaticamente, isso aqui vai fechar. Tá? Porque nós vamos passar um ponto, ó. Aqui eu passei de vermelho e aqui eu passei de verde. Tá bom? E esqueci a minha etiqueta. Hehehe. Pode ser que eu tente colocá-la aqui, ó. Tá? Na hora que eu for fazer aqui o acabamento aqui, pode ser que eu tente fazer. Aqui eu vou desvirar aqui, ó. Porque eu preciso resolver essa dobra que ficou aqui. Tá vendo? Aqui ficou certinho, olha. Tá? Mas aqui não ficou. Aqui, ó. Tá? Fica repuxadinho, mas tem que ficar pouco repuxado. Não muito do jeito que tá. Tá bom? Então, vou terminar aqui e já mostro pra vocês finalizado. Viu como é que eu fiz algumas modificações? Gostaram das modificações? Ele era assim, né? E ficou assim. Ó, o meio ficou um pouquinho maior, tá vendo? Tá? E aqui, em vez de eu colocar verde, eu coloquei o preto, tá? Porque eu achei, tá vendo? O verde quase não sobressaiu. Quem quiser pode fazer umas ramagens aqui no meio, aqui, ó. Pra ficar um pouquinho diferente. Mas os meus tapetinhos ficaram lindos, ligado? Olha a foto! Ah! Bateu? É isso aí. Então, gente, vou ficando por aqui e não esquece, ó. Se inscreve, compartilhe, dê like, coloque comentários aí embaixo. Participe das minhas redes sociais, porque eu tenho sempre alguma coisa publicando lá. Tá com o fio? Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posso. Quer saber como fazer uma feira? Então, entra no meu Instagram ou entra no meu Facebook, que eu fiz uma feira na semana passada e eu fui mostrando pra vocês passo a passo como se organizar pra uma feira, com quem que você deve falar, quanto é, como você arruma uma barraca, como você arruma uma mala, quem que você tem que levar, tem tudo, 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 tudo. Então, acessa meu Instagram, acessa meu Facebook que vocês vão descobrir tudo, tudo, tudo de como participar de uma feira de artesanato na sua cidade. Ou, quem sabe, na cidade vizinha, tá certo? Então, vou ficando por aqui, um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui! Deu palco!